Como escolher um bom chá? Ou será que faz bem tomar chá? E aquela história da enfermeira que morreu após consumir um chá que foi divulgado em todo o país alguns poucos anos atrás? E qual é o bom chá que eu, doutor Fernando Lemos consumo atualmente eu e a minha família? Tudo isso nós vamos abordar no vídeo. Eu sou doutor Fernando Lemos, sou colocatologista, sou criador do canal do YouTube com mais de seis milhões de inscritos no atual momento e eu te convido já de início a se inscrever no canal. Temos muitas pessoas que gostam dos vídeos, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco na nossa família Planeta Intestino. Clica onde diz inscrever-se. E o que eu vou te fazer agora é um pedido. Não custa nada e se você puder fazer agora para não esquecer, clica onde diz curtir. Dê um like, isso aqui é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Você sabe que nós só trazemos no Planeta Intestino informações com comprovação científica. Nós também fomos escolhidos como um grupo seleto de médicos que o YouTube fez, chama-se YouTube Health. São médicos de referência, porque os médicos são baseados na ciência, que só trazem informações com comprovação científica, que podem ser seguidos e também são médicos que o próprio YouTube recomenda. Vamos lá. Em 2022, alguns poucos anos atrás, divulgaram no Brasil todo. Isso aqui tem informações que eu poderia citar, parecidas deste ano. Mas eu vou citar essa, porque essa aqui ganhou uma repercussão nacional. Uma enfermeira de São Paulo, adulta, jovem, que morreu depois de consumir um chá, um famoso chá emagrecedor, que na verdade ele não fazia parte do rol de chás que eram possíveis ser vendidos no Brasil. Ou seja, era um chá ilegal, como muitos que tem por aí. E como estava com o rótulo, entre aspas, natural, ela consumiu, ela teve uma hepatite fulminante. Para quem não sabe o que é hepatite, é uma inflamação no fígado no fígado, fulminante. Precisou de transplante hepático, mas não teve tempo, ela acabou vindo a óbito. Algo extremamente triste, perigoso e que se repete muito no nosso país, porque aqui tem uma, algo até cultural de história. Falou que é natural, é bom. Falou que é natural, não vai causar dano nenhum em órgão. E as pessoas pessoas acabam consumindo, comprando chazinho em mercado público, comprando chazinho na praça, e usando que uma amiga, uma conhecida dá. E muitas vezes você pode estar causando um dano no teu órgão. O principal órgão que é o fígado, o fígado, o fígado faz no nosso corpo pessoal, isso aqui é uma aula. O fígado é o principal filtro. O sangue passa por ele, o que que ele faz? Ele retém as toxinas para depois eliminar estas toxinas. Só que às vezes, vem impregnado com tanta toxina, que ele acaba não conseguindo eliminar completamente. E acaba dando uma lesão na célula do fígado chamado hepatócito. E acaba causando uma hepatite. Às vezes as pessoas pensam que hepatite é só causado por vírus. Não, não. Como tem a hepatite alcoólica, que é por causa de álcool. Tem a hepatite medicamentosa, por alguma intoxicação de algum medicamento. Como tem a hepatite causada por algum tipo de alimentação, olíquina, e mesmo por produtos que são categorizados por muitos como naturais. E eu digo para vocês pessoal, eu tenho muito medo de muita hepatite. Quando os pacientes, no consultório, inclusive eu estou entre uma, entre uma consulta e outra aqui, antes de ir para o bloco cirúrgico, para as cirurgias do dia. E os pacientes me perguntaram, inclusive hoje, até me estimulou a fazer esse vídeo. Doutor, qual é o chá que o senhor gosta? Todo chá é bom? E eu tenho muito medo quando as pessoas me dizem nomes que eu não conheço. Algumas substâncias que está na moda, que está todo mundo utilizando. Olha só o que eu vou citar para vocês aqui. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos de chás que são prejudiciais para o fígado se for consumido em grande quantidade. Vamos lá? Chá de cavalinha. Muitas pessoas utilizando para inúmeros problemas, até como forma de diurético. E tem pessoas que estão tomando ele, como diz o ditado, como água. Preparam e vão tomando ao longo do dia. O chá de cáscara sagrada. Isso aqui tem tudo a ver com a minha especialidade com a coloproctologia, sua especialidade das doenças do intestino, do reto e do ânus. Por quê? Porque as pessoas usam a cáscara sagrada para fazer o intestino funcionar. O intestino é péssimo, porque causa uma irritação no intestino. Ele é um agressor, ele é irritante. O intestino sofre uma lesão na mucosa, no tapejo do intestino. E para tentar ser livre daquele agressor, ele começa a se movimentar. Aumenta o peristaltismo. Então, por isso que pegou a fama que a cáscara sagrada é algo natural e bom para o intestino. Então, é péssimo para o intestino. E também, ele é péssimo para o fígado. Tem uma digestão hepática, ou seja, uma digestão no fígado, que não é simples. Que também, se você consumir em uma quantidade maior, pode te causar uma lesão no teu fígado. Outro chá, que isso aqui não é muitas pessoas que conhecem, o tal de chá de chaparral. Até esses dias o paciente me falou sobre ele. Também o chá de chaparral, ele também tem um efeito pró-inflamatório para o fígado. E olha uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Isso aqui, prestem atenção para não sair dizendo que eu estou dizendo que esse chá faz mal para tudo. Porque muitas pessoas começam a tomar chá, começam a sentir, às vezes, um desconforto. Às vezes, ficam um pouquinho amarelados. Às vezes, tem náuseas. Isso já pode ser um complemento do fígado. Eu tive um paciente meu. Um paciente de 43, 44 anos. Ele estava com as enzimas do fígado dele, lá nas alturas. Por exemplo, TGO e TGP tem que estar a menos de 40. Essas transaminases. Ele estava com mais de 500 nas duas. E a gama GT, que é um outro marcador do fígado, que o ideal é até 50, 55. Alguns laboratórios colocam referência até 75. Ele tinha passado em mil. E tinha feito vários exames. Ninguém descobriu o que estava causando essa hepatite nesse paciente. Aí ele chegou para consultar comigo. E eu perguntei para ele, tu toma algum tipo de chá? Ele disse, olha doutor, eu tomo 3 litros de chá verde todos os dias. O chá verde tem uma substância chamada catequina. Essa substância em grande quantidade, ela pode causar lesão no fígado. Ela pode causar a morte da célula hepática chamada hepatócito. Então, cuidado você que toma grandes quantidades de chá verde. Chá verde tem benefícios? Tem. Mas tomado de forma adequada. Hoje em dia tem uma moda de usar cápsulas de chá verde numa super concentração, numa super dosagem. Você vai acabar tendo problemas no fígado. Lembra que o remédio é aquele equilíbrio, né? Entre salvar e entre matar. Se você tomar muito remédio para febre, ele pode te matar. Se você tomar ele na quantidade certa, ele vai te ajudar. Se você tomar em quantidade menor, não vai fazer efeito. Então, tem que ter aquele equilíbrio. É a mesma coisa com o chá verde. Teve uma época em que ele dizia que o chá verde era bom para tudo. Eu até brincava e dizia, em tom de ironia, o chá verde é bom até para dor de cotovelo, né? O chá verde é bom até para dor de dente, né? Porque acha que é bom para tudo. Ele tem grandes benefícios do chá verde. Só que cuidado o uso excessivo. Doutor, então eu posso tomar o meu cházinho de boldo. Eu tenho vídeo aqui no YouTube sobre chá de boldo. Você pode descrever o chá de boldo, doutor Fernando Lemos. Eu posso tomar o meu cházinho de camomila. Meu cházinho de alecrim, doutor. Posso? Claro que pode. Só que tem um detalhe, pessoal. Tem um detalhe. O grande problema de quando você compra este chá em casas de produtos naturais, em algum mercado público, você nunca sabe qual a concentração correta que você coloca dentro deste chá. Você vai colocar, por exemplo, as folhinhas ali e vai colocar água quente em infusão. Vai deixar bem para tomar. Mas que quantidade tu usou? Ou, às vezes, as pessoas gostam de tomar este chá comum que compra em mercado. Esses de saquinho, eles são bons? Até alguns são. Mas ali, às vezes, tem um princípio ativo. Tem dois princípios ativos. Não tem muitos princípios ativos para ter realmente os benefícios que você está procurando. E tem muitas pessoas que perguntam, doutor, qual é o chá que o senhor usa? Qual é o chá que o senhor e a sua esposa estão usando no momento? Pessoal, eu vou dizer para vocês, tá? Aqui como é nosso canal nosso, eu vou falar para vocês. Eu estou usando atualmente um chá. Até, inclusive, o laboratório que produziu isso aí. Ele nem queria que fosse falado como chá. Queria que fosse como um líquido que pode ser usado tanto frio. Pode ser misturado, isso que eu vou explicar para vocês, em sorvetes, em iogurtes. Mas eu gosto, pessoalmente, de utilizar como se fosse um chá. Por que eu gosto deste produto? E antes que você me pergunte, doutor, como é que faz para me achar este produto? Porque este produto não tem em farmácia. Tá? Eu vou deixar depois na descrição do vídeo. Para quem não sabe o que é descrição do vídeo, embaixo do título. Ali, eu vou deixar a descrição deste produto ali, para quem quiser conhecer ou adquirir. Procura ali porque é o que eu estou consumindo atualmente. As pessoas estão me perguntando o que eu tenho usado. Ei, e por que eu estou usando ele? Na verdade, não é remédio, não é um suplemento. Realmente é totalmente natural. Foi misturado sete ativos, sete principais ativos. Só que eles são padronizados na concentração correta para fazer bem para o nosso organismo. Eles são concentrados, quer dizer, os benefícios serão notados no nosso organismo. Porque, às vezes, muitos fazem-se desse saquinho. Assim, a concentração é extremamente pequena. Então, são princípios bem estudados, padronizados e concentrados. E são todos esses sete princípios misturados no mesmo pote. Vem ali, vem ali dentro, vem camomila, vem boldo, vem alecrim, vem hortelã, vem capim-limão, vem alcaçuz, vem anis estrelado. São só substâncias interessantíssimas. E ele tem três benefícios principais. Eu até sugiro para amigos e conhecidos. Pessoal, compre pelo menos um pote desses em casa. Porque ele serve para três coisas bem específicas e você pode utilizar para uma, para duas ou para os três motivos. Primeiro, ele é muito bom para digestão. Ah, você comeu bastante no almoço ou foi numa festa à noite e você quer utilizá-lo. Ele é muito bom. Ele tem boldo, ele tem camomila, ele tem hortelã. Ele é excelente, só que lembra produto com princípios ativos padronizados na quantidade certa e concentrado com produtos que nós sabemos que na quantidade certa não vão causar danos para a nossa saúde. Pode ser utilizado de uma até três vezes ao dia. Eu sugiro entre uma e no máximo duas, mas pode usar, obviamente, até três vezes ao dia. Então, ele é bom para digestão. Segundo benefício, ele é horto na nossa imunidade. E você sabe, né? Nossa imunidade tem que estar sempre elevada. Nossos anticorpos tem que estar nos níveis elevados para nos prevenir de infecções, de uma série de coisas. Passamos já por uma pandemia e nunca antes precisamos tanto dos nossos anticorpos. E ele melhora como tem o alcaçuz e o anis estrelado. Eles são bons para manter os anticorpos ativados. E a outra coisa que é interessantíssimo, e eu gosto muito dessa função, ele dá uma relaxada. Ele baixa um pouquinho da adrenalina, por exemplo. Aquele dia que eu trabalhei demais, aquele dia que eu acabei operando muito, aquele dia que eu acabei me estressando um pouco mais. Todos nós temos nossas responsabilidades, nossas preocupações. De noite, depois da minha refeição noturna, do meu lanche noturno, eu utilizo. Sabe como é que eu utilizo ele? Ele vem no pote. Eu uso um, vem no medidor, chama-se Scoop. É 5 gramas em 150 ml. Dá para usar até 200 ml. Eu geralmente vou usar para vocês, eu uso 200 ml. Até a recomendação do fabricante é 5 gramas em 150 ml. Eu gosto de 5 gramas em 200 ml. De uma aguinha quente, não fervendo. Eu deixo esfriar um pouquinho e eu consumo 5 gramas. Vem o medidor certinho, 5 gramas. E eu consumo de noite. Mas pode ser depois de uma refeição, depois do almoço? Pode. Ah, o doutor quer tomar de manhã para melhorar a minha imunidade. Pode tomar, não tem problema nenhum. Depende para quem você vai querer. Mas ele tem grandes benefícios para a digestão, para a imunidade e para baixar um pouquinho a tensão e relaxar. Com produtos extremamente bem estudados, na concentração correta. Então, na verdade, é esse chá que eu utilizo. Se você quiser usar com água fria, pode? Pode. Quer misturar em iogurte? Pode. Quer misturar em algum outro tipo de almoço? Também pode. Porque ele é feito especificamente para isso. Mas eu, pessoalmente, prefiro usar em uma aguinha quente como se fosse um chá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo depois, tá? Eu sei que muitas pessoas vão querer e eu sou de todo mundo experimento. É bom ter em casa até para poder oferecer para alguma visita, algum jantar para você fizer na sua casa, algum almoço e depois oferecer. Ele é algo diferenciadíssimo, tá, pessoal? Não é que nem esses chazinhos que você compra. Às vezes vem um princípio ativo, vem dois. Tem sete princípios ativos, né? É algo muito diferenciado. Eu não posso esquecer de dizer, pessoal, que eu tenho um canal no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando. Underline. É aquela linha baixa junto à linha. Lemos. dr.fernando. Underline. Lemos. Tem um selinho azul do lado para marcar que é o canal oficial para você não entrar em alguma página falsa. Nossa, né? Tem outro chazinhos do outro Fernando Lemos que eu posso usar? Claro que tem. Mas, se você quer saber qual que eu estou usando atualmente, a minha opinião é esse que eu estou utilizando. Ok? Abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.